Olá, 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 o meu nome é Agatha, o meu e-mail é duniazada.com e esta é a leitura de tarot interativa para o mês de julho de 2023. Eu lamento ter demorado um bocadinho mais de tempo. A minha vida não está fácil, eu não consigo fazer tudo. Então, tenho aqui duas opções. Tem o de Arrachantar o Of St. Petersburg ou o Mystical Tarot. O Mystical Tarot, nem sei quem fez isto, nem sei quem fez isto. Do Juliano Costa. Então, A ou B, A ou B, já escolheu? Muito bem, se você escolheu aqui o A, vamos então usar o Russian Tarot of St. Petersburg. Não é giro, não é? Isto é... Eu já comprei isto há tanto tempo, meu Deus, eu nem sei o preço. Comprei isto na espiral, já nem sei. Deve ter sido tudo no princípio, do ano 2000, já nem lembro. Eu vou fazer então uma leitura de 10 cartas em que vou usar a cruxáltica. Perdão. Só para ver como é que vai ser o mês de julho de 2023 para a malta que escolheu aqui a primeira opção, opção A. Julho de 2023 para a malta que escolheu aqui a primeira opção, opção A. Ok? Nós vamos cortar. Vamos cortar outra vez. E vamos cortar outra vez. E vamos tirar aqui 10 cartas, ok? Então temos uma, duas, três, vamos por aqui, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, ui, e 10. Uh, ao menos acaba bem. Ok, quantos arcanos maiores é que você tem? Você tem um, dois, três, opa, esses três... Tem três arcanos maiores, que interessante. Que interessante é. Não é mau. Muito bem. Então temos aqui o valete de moedas ou o valete de pentáculos. Que me diz que... Você talvez comece alguma coisa nova este mês de julho de 2023. Uma nova formação no emprego, um novo emprego. Há aqui uma mensagem também conectada com o seu emprego, em que você talvez vai aprender algo novo, vai ter aqui um novo papel. Ou você começa a aprender uma coisa por fora, porque não tem nada a ver com o seu emprego. Ou inicia um side hustle por fora. Ou isto está conectado com literalmente aprendizagem, ou seja, você está num curso ou vai para um curso. Mas é algo que está a fazer para depois poder ganhar mais dinheiro. Aquilo que ainda não é visível é o hierofante. Isto diz-me que é uma coisa com certificação. Ou seja, se você está a aprender um curso novo, é uma coisa que vai ser certificada. Isto até pode ser, eu nem sei. Nós estamos em julho, não é? Não sei como é que é agora. Em Portugal costumava ser, agora já não sei como é que é. Costumava ser que a gente fazia os exames junho, julho. Mais julho. Isto agora mudou. No meu tempo era tipo julho. Que a gente fazia os exames para entrar para a faculdade. Agora já não sei como é que é. Mas não há aqui, a gente só sabia quando é que entrava, em setembro. Se entrava para esta faculdade ou para aquela faculdade. Portanto, não sei. Mas é assim, isto pode ser, pode ser uma coisa que não tem nada a ver com universidade. Mas é um curso certificado. É um curso com certificação. É um curso que vai permitir que você avance a sua carreira. Por exemplo, ou se não for um curso com certificação, aquilo que você está a aprender é uma coisa que, digamos, os sistemas, sistema de autoridade, os sistemas hierárquicos, dá muito valor. Isto até pode ser algo, eu ia dizer bancário, não, mas não é necessariamente. É uma coisa que você pode aprender por fora, não tem que ir necessariamente para honestidade, mas que depois vai ser muito valorizado. A todos os níveis. Não sei se isto não... Agora, isto também pode ser, você está no seu emprego normal e é... Os chefes dizem, agora você vai fazer outra coisa. Agora vai ter uma formação para ser, sei lá, chefe, mas não necessariamente, não é? Qual é a base? A base é a morte. Calma. Ninguém morreu, ok? 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 Ninguém tem a ver aqui uma miocardite súbita. Ok, lindos? Tenham medo. É uma transformação. Isto é uma transformação... da sua vida. Eu estou a pensar vida económica, não é? É algo que pode ser pequenino, mas que pode mudar a sua vida. Que lhe pode até ajudar ou ajudá-la a ter uma transição para um cargo de sofia. Agora, o passado conectado com o presente e o futuro, nós temos o quê? A rainha de paus. Você é uma pessoa criativa, você é uma pessoa carismática, você é uma pessoa que toda a gente alegre, toda a gente gosta de estar ao pé de si, de ouvi-lo ou ouvi-la. Se calhar olharam para si e viram aquilo que você tinha, as suas características, o seu carisma, não sei, suas habilidades, as suas capacidades e pensar, ok, a gente vai fazer, vai dar esta oportunidade a esta pessoa. Por exemplo, pode ser isto. Ou isto pode ser até algo a nível criativo, literalmente criativo. Você está a aprender algo por fora que é criativo, que depois vai ser muito valorizado. Pode até, por exemplo, permitir mudar, transformar de carreira. Estava num sítio e passa para o outro. Agora, aquilo que está na sua mente é aquilo que você quer. Temos aqui o Mundo. O Mundo também é outra carta que fala de o fim de um ciclo e o início de um ciclo novo. Portanto, é uma carta que também fala de sucesso e eu esqueci-me de tapar aqui uma coisa e o YouTube é maluco, mas enfim, olha, que se lixo. Também não faz mal porque o YouTube não dá assim muito dinheiro. Acho que, eu já não entendo, nem vale a pena. Então, pode ser algo que lhe vai dar muito sucesso, que vai permitir que você inicie um novo ciclo. Você pode até, olha, até pode trabalhar de modo remoto ou pode até ir para outro país, por exemplo. Isto pode até você estar a aprender isto numa língua estrangeira, por exemplo. Depois, meio do mês, o que é que nós temos? Temos o 3 de paus. Que interessante. O 3 de paus é quando nós estamos a abrir os nossos horizontes, ok? Quer dizer, o 2 de paus também é, mas o 3 de paus é nós já abrimos os nossos horizontes, já fizemos alguma coisa, já tentámos aqui uma coisa nova, já lançámos os nossos barcos para a água e agora os barcos estão a regressar cheinhos de ouro e de joias e de coisas boas. Eu não sei, mas isto até pode ser, isto até pode ser uma coisa muito rápida. Você, quer dizer, não necessariamente, por exemplo, pode, você já pode ter começado isto em meses anteriores e é neste mês que você acaba e é neste mês que você consegue possivelmente a tal certificação, por exemplo. Ou pode já estar a aplicar, a aplicar, a enviar currículos para outros sítios, para outras empresas e pode ter sucesso a meio do mês, até nos primeiros 3 dias, 3 semanas talvez. Há aqui algum género de sucesso, não é? Pode ser aqui um novo emprego até, ou você está, a aprendizagem está a meio e vocês já têm perspectivas novas e diferentes. Agora, a próxima carta está conectada consigo, está a representá-la ou representá-la a si, temos o haste de espadas, isto é literalmente estudar uma coisa nova, por exemplo. Espadas é aprendizagem, mas também a vitória, a outra carta que significa vitória, você tem aqui várias cartas que significam vitória. Tem o haste de espadas, porque está coroada aqui pela coroa, o haste de espadas, tem o mundo, também tem o seis de moedas. Não é bem, bem, vitória, mas pode ser, mas o seis de pausa é vitória. Tem pelo menos três cartas que significam vitória. Interessante. Eu não sei, mas há aqui um novo começo, uma nova aprendizagem, uma mensagem que você recebe, ou a mensagem que você diz. Você até pode estar a dizer, você está a estudar, está a fazer qualquer coisa, ou já começou há algum tempo. E depois, primeira semana, diz assim aos seus chefes, ó, eu tenho um novo emprego, vou-me embora, adeusinho. Ou isto é, literalmente, os seus chefes, para outros, dizem-lhe, ok, você vai fazer esta formação, porque vamos mudá-la, ou mudá-la aqui para outra coisa. Pode ser a mensagem que você recebe. Depois, ou isto é, literalmente, você percebe que tem que fazer uma coisa nova aí e vai para outros caminhos. A próxima carta está a representar as pessoas à sua volta, ou a forma como você é visto ou vista pelas pessoas à sua volta. E temos o seis de moedas, que interessante. Você pode ser visto ou vista como alguém que está sempre a ajudar os outros. A pessoa que ajuda os outros. Mas, por outro lado, ajuda, tipo, com limites. Em inglês há uma palavra que é boundaries. Tipo, com limites não vai além daquilo, não vai além daquilo que tem que fazer. Faz aquilo que tem que fazer e pronto, e chega. Não vai além. E faz muito bem, sinceramente. Não deixe que os outros abusem de si, seja lá quem forem. Não vá... Não faça mais do que aquilo que lhe é pedido. Sinceramente, não vale a pena. Não vale a pena porque se está completamente a desgastar e acaba por ser pior. Esta carta, eu tenho um significado para esta carta que é corrupção. Espere um bocadinho. Isto há muitos significados para várias cartas. Para a mesma carta há muitos significados diferentes. Esta carta às vezes aparece-me quando alguém tenta corromper os outros dos géneros. Mas pode ser literalmente corrupção, mas também pode ser do género Eu ajudo-te se fizeres isto por mim. É uma carta que não é lá muito simpática. Eu... Claro que isto depende, não é? Não é sempre assim. Se isto significa, por exemplo, alguém ao seu redor, isto pode ser uma pessoa que tem autoridade sobre si, que está aqui a dar-lhe uma oportunidade, mas que por outro lado vai esperar algo em troca. Não sei se me explico. Não é uma coisa necessariamente má, ok? Aquilo que ele ou ela espera em troca, ok? Mas é... Não sei. É tipo eu... Como é que é? As fregas tuas mãos, as tuas fregas... Eu não sei como é que se diz, qual é o raio do ditado. Mas é alguém que lhe dá esta oportunidade. E se calhar você nem pediu. É alguém que acha que o pode manipular ou a pode manipular. e que lhe dá esta oportunidade, mas depois vai esperar alguém em troca e mas depois você vai-se embora. Ou algo assim. Não sei. Mas... Isto também pode ser a forma como as outras pessoas o veem ou o veem. E não é necessariamente aquilo que você é. Você pode ser uma pessoa muito inteligente, mas as outras pessoas pensam que veem ou o veem como alguém que faz o que é preciso fazer. Ajuda os outros, mas espera sempre alguém em troca. Por exemplo, você pode ser visto ou vista desta maneira. Não quer dizer que isso seja verdade, ok? Ou alguém... Você é visto ou vista como alguém facilmente corrompida. Corrompível? Não sei. Isto é uma palavra. Também não quer dizer que seja verdade, ok? Eu não sei. Pode haver aqui uma oportunidade. Se vier, se houver aqui uma oportunidade de comentar consigo, porque alguém espera alguma coisa em troca. Se for você que está aqui a fazer as coisas e não está a dizer nada a ninguém, faz muito bem. Alguém que o queria dominar ou dominar e depois não consegue porque você foi mais esperto ou mais esperta. Agora, a próxima carta está na posição de medos, desejos ou conselho. E temos o 10 de espadas. O 10 de espadas é uma carta que também não é lá muito simpática. O que pode significar algo que acaba definitivamente, mas de forma dolorosa. Isto pode ser. Você pode estar literalmente num emprego. Não sei, num emprego. Até pode ser numa situação familiar ou amorosa ou por aí fora. Que não é lá muito bom. Não é? Que é assim um bocado chato. As coisas não estão a morrer bem. E se calhar é uma coisa que você devia terminar e não está a terminar. Não é? Se calhar até porque o que até explicaria estar a fazer aqui alguma coisa por fora. Não é? Isto parece-me um conselho. Termina uma coisa que já não funciona. Não sei o que é que é. Pode ser a nível de emprego. Ir para o outro. Pode ser a nível de relação. Mas é... O conselho aqui é... Se as coisas não estão a funcionar, se estão a ser dolorosas, mais vale acabar. Mais vale acabar porque isto não está a funcionar e é doloroso. Até a nível físico. Também pode ser até a nível emocional. Não sei. Depois, a última carta é o 6 de paus, que significa sucesso. Eu não sei o que é que se está a passar. Não sei o que é que se vai passar. Mas há aqui algum género de sucesso. Você pode até viajar. Você pode ir para outro emprego, para outro sítio, para outra cidade. Até para outro país. Vai ter que viajar para ir ter nessa nova direção. Há aqui 3 cartas que me falam em viagem. É esta. É o 3 de paus e também é o mundo. Fala-me em viagem. Esta. Para alguns até pode ser literalmente você viajar para outro sítio para ter aqui um novo emprego. Ok? Isto parece-me boa. Há aqui, acho que a maioria aqui são boas cartas. Ok? A maioria aqui são boas cartas. Ok? Muitos parabéns. Se você está aqui a ser promovido ou promovido, ou se tem aqui uma nova situação que é melhor, parabéns para si. Ok? Muito bem. Olá, olá, olá. O meu nome é Agatha. O meu e-mail é Duniazada. Lamento ter demorado tanto tempo este mês. Vamos então à sua leitura. Eu vou usar para si, para a malta que escolheu aqui a opção B, o Mystical Taro. Vai ser uma leitura de 10 cartas. Oi? Olha, já passou. Uma já, que é o 10 de copas. Vamos ver se aparece outra vez. Vou ter aqui uma leitura de 10 cartas, que é a tiragem da cruz céltica. E vamos ver como é que vai ser o mês de junho, ah, perdão, julho, julho de 2023. Julho de 2023. Vamos ver como é que vai ser o mês de julho de 2023 para si. Pá, a malta que escolheu aqui a opção número B, número 2, a B. Ok? Eu lamento novamente ter demorado um bocadinho de tempo até ter feito a leitura. As coisas não estão fáceis. Eu não tenho tempo para tudo, lamento. Vamos lá. Então, 10 cartas. Uma, duas, três. É por isso que eu gosto de usar aqui baralhos diferentes. E vocês viram que eu... Não sei se me viram a baralhar, mas... Viram? Acho que sim. Porque há cartas que saem em baralhos diferentes. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Quer dizer que há aqui energias que são muito iguais. Por exemplo, o as de espada saiu. Na leitura anterior. O 6. O 6 de moedas ou de pentáculos também saiu. E saiu exatamente na mesma posição. O que é incrível. Saiu. E saiu na mesma posição. Isto é fabuloso. Adoro quando as coisas acontecem desta maneira. Agora, esta leitura é que é uma porcaria. Eu lamento. Eu não gosto de mentir. Odeio. Odeio quando vejo, por exemplo, leituras de tarô. Destas de escolha uma carta. Estarão interativo. E saem cartas más. E a pessoa que está a ler diz que é uma coisa maravilhosa. Fabulosa. Não é nada, pá. Se é mau, é mau. Não vamos mentir. Odeio. Odeio. De sério. Não gosto de mentiras. Quantos acanos maiores é que você tem? Nenhum. Quer dizer que, pronto, as meses de junho, julho, julho de 2023 pode não ser lá muito bom. Mas não é ser um mês de grande transformação, digamos. Ok? Então, a energia principal é aqui o 5 de pentáculos. Que você vai andar à porrada. Não literalmente. Andar à bolha. Andar em conflito com alguém. Pode ser conflitos interiores, mas eu acho que é mais com outras pessoas. Vai haver aqui conflitos. Eu não sei exatamente porquê. Mas vai haver aqui chatices. Conflito. Não sei porquê. Não sei porque... Ah, isto pode ter a ver com miúdos. Com crianças. Agora. Aquele que não é visível é uma mensagem. Que é... E é uma nova luta também. Eu acho de espadas. Eu não sei. Você recebe uma mensagem e não vai gostar. E vai haver conflito. Vai haver chatice. Agora, isto também pode ser uma luta aberta. Algo aberto. Um conflito. É um conflito que pode vir ter consigo. Por exemplo, e você fica super chateada ou chateada. Eu vou te levar aqui uma carta e o que eu aconselho é lutar e defender-se. Temos aqui o 7 de paus. Esta é... Oi! Sabem o que é que o acho de espadas me faz lembrar? É pá, eu não posso dizer por causa do YouTube. Aquela coisa que muita gente tomou. Aquela coisita que muita gente tomou. Que também tem assim um formato parecido. Pode haver aqui notícias de algo conectado com isso. Não sei se você tomou ou não. Não faço ideia. E que vão fazer com que você fique chateada ou chateada. Enfurecido ou enfurecida. Isto também pode ser as com crianças. Ok? Se não foi você, foi uma criancinha. Que você se calhar achava que tinha tomado ou que não tinha. E que afinal... Eu não sei. Ok? Mas pode não ser necessariamente isso. Isto pode ser uma luta aberta. Ok? Alguém que avança para si e quer andar à porrada. Não é à porrada, mas... E qual é a base? A base é o... 3 de copas. Eu vou dizer isto, não se dizem comigo. 3 doses. Ok? Não sei. Não sei se isto é relevante para alguém. Mas esta carta normalmente é do género... É quando a gente está bem com os amigos. Ok? Estamos bem com os nossos amigos. Estamos a celebrar qualquer coisa. De um modo negativo é, por exemplo, quando se bebe demais com os amigos. Quando se celebra demais com os amigos. Portanto, isto até pode ser um conflito com amizades. Ou você se calhar foi levado ou levada por amizades suas. Que o levaram por maus caminhos. Não sei. Mas isto pode ser literalmente conflito com amigos. Ok? Uma mensagem. Isto até pode ser um amigo, uma amiga. Que lhe manda uma mensagem de outra amiga. Olha que a tua amiga não sei quanto está a dizer de ti. Olha que a Maria está a dizer de ti. Oh, Manela. Por exemplo, sei lá. E você fica... Ah, malandra. Você fica super chateada ou chateada. Isto até pode ter a ver com os seus filhos do género. Está a criticar a maneira como tu estás a criar os teus filhos, Manela. Estou a inventar aqui um bocadinho, ok? Agora, o passado é o 6 de copas. O 6 de copas é uma boa carta. É quando a gente pode estar conectado com filhos, com crianças, com inocência, mas também com dar algo e ser generoso. Por exemplo, você pode ter dado algo e ter sido generosa ou generosa para com alguém, até para com um amigo ou uma amiga e depois descobre que essa pessoa realmente não vai com a sua cara ou tem conflitos consigo, eu não sei. Isto também pode ser conflitos conectados com filhos. Ou seja, se você é divorciada ou divorciada e de repente tem aqui a mensagem de que o esposo ou a esposa ou o ex, o ex, quer lutar consigo para mudar qualquer coisa relativamente à guarda dos filhos ou ao dinheiro que a pessoa que fica com os filhos recebe ou tem que dar. Pode ser isso também. Agora, aquilo que está na sua mente ou aquilo que você quer? Temos o quê? Eres o 5 de espadas. Então, isto é uma luta. Isto é uma luta em glória. Eu não sei. Isto até você pode ter sido avisado ou avisada pelos seus amigos, por um amigo seu, por uma amiga sua ou até pelo amigo do ex ou da ex. Um amigo ou amiga. Não é? Há aqui a mensagem que lhe diz qualquer coisa relativamente aos seus filhos, por exemplo, isto é para alguns, e você fica super chateada ou chateada, quer lutar, mas isto é uma luta em glória. Isto é uma luta em que não há ninguém que vence. Agora, mais ou menos, a meio do mês, o que é que nós temos? Temos a rainha de copas. A rainha de copas pode representar uma mulher no fim dos 30 anos de idade ou já depois dos 40, de um signo de água, escorpião, cranguejo ou câncer. Eu acho que cranguejo ou câncer está, sim, é do mês de julho. Ou peixe. Portanto, esta pessoa pode ter alguma coisa em cranguejo ou câncer e até nos outros signos de água. Normalmente é uma boa pessoa, uma pessoa muito intuitiva, evidente, quase psíquica. Uma pessoa que sabe cuidar dos outros, tem grande inteligência a nível emocional, também pode ser uma médica, uma enfermeira, ou um médico, uma enfermeira, não importa. Tem grande amor para dar, tem amor incondicional. Eu não sei se você é esta pessoa ou se você decide lidar com isto de uma maneira mais intuitiva, de uma maneira mais... Em inglês é take the high road, ou seja, não entrar em conflito e tentar resolver isto de outra maneira. Pode ser você, ou esta pessoa pode ser a pessoa com quem você está em conflito e esta pessoa, de um ponto de vista negativo, a rainha de copas, é uma pessoa que pode ser muito manipuladora a nível emocional. Portanto, você pode estar a fingir de... Ah, eu só quero melhor para os meus filhos, por exemplo, e depois não é bem isso que esta pessoa quer. Eu não sei exatamente o que é que está a passar, ok? Isto até pode ser alguém que lhe dá conselhos, pode ser uma entidade maternal, a sua mãe, a sua sogra, até, não sei, uma irmã mais velha. Ou até uma pessoa, uma médica, uma enfermeira, um psiquiatra, que também o ajuda ou a ajuda, depois. É interessante. Ah, isto aqui até pode não ter nada a ver com filhos, mas ter a ver com amor. Que interessante, agora já estou a ver outro significado. Digamos que isto não tem nada a ver com filhos, ok? É com alguém que você está a namorar. Você está a namorar com a rainha de copas. A rainha também pode ser um homem como uma mulher, ok? Não importa que se apareceu aqui como rainha. E você está a se adaptar bem com esta pessoa, mas há aqui um amigo ou uma amiga que tem a vontade de envenenar esta relação e diz aqui uma, espalha uma mensagem ou envia um e-mail ou, pá, não sei, mas isto pode ser uma coisa envenenada. Partilha algo envenenado, uma mensagem envenenada para com o objetivo de fazer com que você não esteja bem, com que vocês acabem esta relação. Pode ser com outra pessoa, ok? Ou pode ser uma amizade da outra pessoa, pode ser uma amiga da outra pessoa, amiga... Eu não sei, isto pode ser isso, porque a próxima carta que está aqui, temos o 2 de copas, que é uma carta de amor de alma gêmea. O 6 de copas também é uma carta de alma gêmea. Há aqui várias cartas que falam de amor, incluindo a rainha de copas. Portanto, isto pode ser, você está com alguém, mas há alguém que está ali a tentar envenenar a situação. E você encontrou a pessoa certa, a pessoa ideal, mas há aqui alguém que não está lá muito contente. Um amigo seu ou uma amiga sua, um amigo ou uma amiga da parte dela, dela ou dele. Eu não sei. Agora, se isto for miúdos, se isto for crianças, você está aqui a tentar manter a relação, uma boa relação, quer ter paz e harmonia para poder resolver esta situação. Porque é uma luta ingloria, porque é impossível vencer esta luta. Se você estiver aqui a lutar com alguém por causa de miúdos, você quer manter a paz, para poder resolver isto o melhor possível. E agora, novamente... A maneira como você é vista ou vista pelos outros, ou as pessoas ao seu redor. E eu já falei desta carta, que é o 6 de Pentágono, em outras ocasiões. Esta carta, às vezes, para mim, tem um sentido corrupto. É uma carta que me fala de corrupção. Como é que eu explico isto? Há aqui uma pessoa que está a tentar lixá-la ou lixá-la. Está a tentar controlá-lo ou controlá-la, manipulá-lo ou manipulá-la, usando dinheiro. Ok? Tipo, eu dou isto e tu dás-me aquilo. O 6 de Copas é quando nós damos as coisas livremente, por amor. Ok? O 6 de Pentágono é quando damos algo esperando algo em troca. É uma carta de corrupção. Às vezes é uma carta de corrupção. Nem sempre. Mas é o sentimento que eu tenho aqui é este. Parece que estão aqui a manipulá-lo ou a chantageá-la ou a chantageá-la, para que você dê mais dinheiro. Por exemplo, se não for dinheiro é outra coisa. Se for ver aqui miúdos, eu não sei quem é que ficou com o guarda. Ipá, esqueci. Esqueci-me de uma coisa. Mas há aqui alguém que quer mais dinheiro ou está a pedir mais dinheiro. Não sei. Ou alguém que quer tirar dinheiro. Se fosse calhar, se digamos que você ficou com a guarda dos miúdos. É alguém que quer tirar dinheiro. Está a inventar aqui razões e desculpa para tirar dinheiro. Mas você quer manter aqui a paz. Agora, se não for isso, se for amor. Ok? É que há alguém que está a tentar corromper esta relação. Tipo, está no ouvido do seu namorado ou namorada a dizer-lhe Olha, pois ele faz isso, ou ela faz isso. Oh, quer dizer, aquilo ou ela não gosta de ti. Entende? Não sei se me explico. Agora, aquilo que o conselho. Próxima carta é conselho, medos e desejos. Eu tenho aqui o set de paus. Eu vou ler isto mais como conselho. O conselho é defenda-se. Defenda os seus valores e defenda aquilo em que você acredita. Defenda a sua relação. Defenda os seus miúdos. Sejam os quem forem. Não sei. Defenda o seu amor. Mas defenda-se. Ok? Valores e princípios. Defenda-se. Qual é o resultado final? Pois, temos aqui o oito de espadas. Também não é uma carta lá muito boa. O resultado final é... Epá, isto é uma carta de ser vítima de uma situação. Você pode ser a vítima de uma situação, que as coisas não estão a correr lá muito bem, porque há aqui conflito e é um conflito que... Ninguém ganha. É uma coisa esquisita que ninguém ganha. Pode ser esse género de conflito, mas... E você sente-se vítima desta situação em julho, mas, ao menos, não há arcanos maiores, o que quer dizer que não é uma coisa assim... Irreparável, que vai ser sempre assim, não é? Por outro lado, eu estou a ver aqui estas oito de espadas e a pessoa consegue ver e a pessoa consegue andar. É tipo, não fico zangada ou zangada comigo, mas aquilo que eu estou a ver é que você pode sair desta situação, porque você está a ver as coisas como elas são e pode andar, e pode sair, e pode... Você pode se libertar disto. Em algum nível, você escolhe manter-se nisto, nesta situação. Eu lamento dizer isto, mas é o que me parece. Vai haver... Em determinada altura, você vai ter que se libertar. Ok? E vai ter que ir-se embora, walk away, libertar-se disto e não permitir que isto continue a ocorrer. Ok? Enfim, espero que corra tudo bem e espero que o mês de agosto seja melhor para si. Ok? É tudo. Bye, bye!